Música Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e a gente tá de volta pra de casa, né? A gente ficou um intervalinho aí de alguns programas fazendo umas gravações externas por conta da agenda dos convidados e por uma série de coisas, né? Que às vezes a facilidade logística, tal, de ir pra São Paulo, assim. A gente acabou fazendo um intervalinho aqui na de casa, mas a gente tá num espaço maravilhoso, a Mostra de Casa continua. Se você quiser, né? E ainda não teve oportunidade de conhecer, passe aqui na de casa que fica no Canal 3 e é maravilhoso, né? Tem vários ambientes, até os convidados quando vêm falam, nossa senhora, né? Todo mundo meio que baba porque é muito legal. E a gente hoje tá com um programa muito especial, eu gosto muito de... Sempre falo, né? Que a gente convida pessoas, todas elas são especiais. Mas no caso especificamente desse programa, tem dois amigos, muito amigos, né? O Ivan Cheida, que todo mundo já conhece, do Pessoas de Valor, já participa de vez em quando com a gente. Ivan, a gente gravou um programa que a gente falou assim, olha, tem esse assunto aqui que a gente vai falar que vai ficar pro próximo. Chegou esse próximo, né? E pra conversar com a gente, ninguém mais do que o cara, né? Pra mim, eu sou um grande fã, né? Porque às vezes tem umas pessoas que, dependendo da área, a gente fala, poxa, na área de fisioterapia, na área de energia, o Ivan é o cara. Aí na área de biomédicas, tal, de laboratórios, aí você tem o Carlos Eduardo, que é o cara. Aí tem os caras nas diversas áreas. Você, Cordela, é o cara em todas as áreas. É inacreditável, né? Mas eu acho que o Ivan vai concordar comigo, porque você é o professor, você é cientista, você é tudo, né? E aí agora, acabou de publicar um livro falando sobre ecofelicidade e vai realizar agora, em breve, o congresso, né? O primeiro congresso brasileiro de ecofelicidade. E aí eu falei assim, poxa, vai falar de felicidade, de ecofelicidade? Tem que trazer o Ivan pra gente continuar o assunto que a gente tava falando, porque, afinal, tem tudo a ver com felicidade, tem tudo a ver com realização pessoal. Obrigado pela tua presença. Legal, Ari, eu que agradeço. Um nome prazer estar aqui. E apenas um reparo, né? Que eu acho que é importante chamar a atenção aí dos telespectadores, de pessoas de valor. Eu sou o que sou, Ari, porque eu tenho vocês. Boa! A gente tá, assim, num caminho, né? O programa tem um pouquinho mais de um ano e é legal porque as pessoas falam sobre o bate-papo, porque é o programa, sobre a forma, uma plataforma mais inteligente, assim, porque tem programas de televisão bem legais, principalmente aqui no região, na Santa Cília, tem programas bem legais. Só que, de repente, alguém que fale sobre desenvolvimento humano, fale sobre pessoas, né? Sobre a humanidade, é um pouquinho mais difícil. Até porque a mídia, em geral, acaba não abrindo muito espaço pra isso, né? E aí abordar esse assunto na televisão, e o nosso programa hoje tá indo longe, assim, porque nas redes sociais e mesmo no site, né? No Pessoas de Valor, acaba indo pra muitos lugares. E a gente tem, assim, as pessoas falando, poxa, que legal, elogiando o programa. Pessoas, inclusive, de assessorias de imprensa falando, olha, tem um doutor fulano, não sei o quê, meio que encaixando. E aí a gente tem crescido, né? A gente já tem várias entrevistas importantes, nacionais e internacionais. E aí o programa, então, chega aqui nesse nível pra gente falar de um pouquinho, claro, eco-felicidade, mas eu queria começar pela felicidade, antes de falar na eco-felicidade. O que nos dias de hoje, num mundo extremamente hiperconectado, né? Maquilohan falava lá em 50 sobre a tecnologia sendo extensão do homem, aí você tem também o Big Brother, né? Então tem vários caras que foram futurologos e preveram esse momento que tá aqui. A felicidade hoje passa pela inteligência artificial, assim, como que você vê essa humanidade? A gente tende a perder a humanidade ou a gente vai buscar um caminho de dentro? Como que você vê essa questão? Eu acho, Arir, se a gente não se encontrar o quanto antes, nós corremos o risco de nos tornar obsoleto à medida que a inteligência artificial prospera, né? Há alguns estudiosos que dizem que a gente tá se aproximando do chamado período de singularidade. Na singularidade, nós vamos gerar máquinas tão inteligentes que vão fazer tantas coisas no nosso lugar que nós, seres humanos, vamos nos tornar obsoletos. Olha que coisa séria. O Harari fala até de uma geração de inúteis. Exatamente. A gente tá criando uma humanidade que vai se tornar inútil se as máquinas, por exemplo, ocuparem o nosso espaço em um monte de atividades, né? E a prospecção é que isso possa acontecer, se segurem, lá por volta dos anos 40 desse século. Quer dizer, é daqui a pouco, é daqui a pouco, né? Então, eu acho que o movimento em favor da felicidade, da descoberta, do equilíbrio, né? Eu prefiro o conceito à felicidade como um estado de equilíbrio, né? E nessa extensão, nessa esteira do conceito da felicidade subjacente ao conceito de equilíbrio, que nasceu o conceito de eco-felicidade, que é, ó, a gente usa essa representação com três, né? Então, aqui, o equilíbrio do indivíduo consigo mesmo, e isso, o Ivan sabe bem o quanto isso é essencial, para o indivíduo perceber a felicidade. Como é que eu vou ser feliz se eu não estou bem com a minha identidade, né? Num segundo momento, o equilíbrio do indivíduo com o outro, e isso é extremamente importante, e aí a gente pode fazer um comentário rápido sobre o altruísmo. Dizem que o homem mais feliz do mundo, que é aquele francês, o Mathieu Ricard, ele é feliz porque ele propaga, ele tem um livro chamado A Revolução do Altruísmo, que ele propaga que, para ser feliz, precisamos ser altruístas, olhar o outro... Compartilhar, né? Compartilhar. E o terceiro, aqui na base, o equilíbrio do eu com o eu mesmo, o equilíbrio do eu com o outro. Nessa base aqui, o equilíbrio do eu e do outro com o meio ambiente que a gente vive. O nosso planeta está abrindo o bico, e nós precisamos inovar na abordagem em relação à busca do equilíbrio do planeta, que começa com a gente. Sim, sim. Aí, assim, como vocês veem, né, e quem já assiste o programa há um tempo, a gente não tem pauta, né? A gente normalmente combina aqui para ficar o mais espontâneo possível. Aí eu queria, então, já que você norteou o programa, já fez meio que o roteiro do programa, a gente vai falar sobre essas três questões. Eu queria chamar o Ivan, então, para a conversa, para falar um pouquinho sobre essa questão primeira, né? E a gente poderia começar o programa pelo eu consigo mesmo, né? Como que está... E aí, puxar um pouco o gancho, porque o Cordela, logicamente, não estava naquele dia dessa conversa. Mas como que está essa questão da realização, da autorealização, em relação às pessoas que, por exemplo, não conseguem nem sentir prazer, né? E aí a gente, na época, né, só para relembrar para o telespectador que também não assistiu ou que já passou um tempo, a gente estava falando um pouco... A gente ia falar sobre a questão de Kundalini, sobre a questão até orgásmica mesmo, né? Tipo, da questão do sexo e o quanto isso é importante para a sua própria realização. Lógico que esbarra também na questão do eu oferecer prazer e compartilhar prazer também para o seu parceiro, ou para a sua parceira, mas a gente, ao mesmo tempo que desenvolveu tantas coisas, parece que cada vez mais as pessoas estão fugindo do prazer e ficando meio do índice por conta disso, Ivan. Então, na realidade, é um prazer enorme estar aqui, principalmente com esse rapazinho aqui, que a gente convive na universidade, participa, compartilha várias coisas juntos. E eu vejo o seguinte, como o Cordalini apontou, o eu comigo mesmo, né? Eu comigo, você só consegue se relacionar bem quando você está equilibrado, né? A relação com o outro também só vai acontecer quando a minha frequência vibracional for agradável ao outro. Porque a gente só se aproxima das pessoas com quem nós temos afinidade de frequência, né? Então, se a sua frequência é muito ruim, o outro não te aceita, porque é incompatível com a frequência dele. E tudo isso depende com a minha relação com o planeta, com o fluxo de energia desse universo todo. Na medida que o fluxo de energia de todo o universo, ele está complicado, ele está vibrando negativamente, isso interfere no meu fluxo de energia. E nós sabemos que, além do corpo físico, nós temos o nosso corpo sutis, né? O nosso campo eletromagnético, a nossa aura, né? Que, dentre as muitas funções que tem, uma das ações importantes é captar energia do ambiente. O capital prana, o fluido vital, o hindu chama de fluido vital, o chinês chama de chi, o japonês chama de ki, o William Reich chama de energia orgônica, é o fluxo energético que nos rodeia. E nós nos alimentamos desse fluxo de energia para poder nutrir as nossas células. Isso é levado para o nosso corpo através dos meridianos de acupuntura e através dos chakras e dos nadis, os canais de energia do nosso corpo. O que acontece é que, na medida em que os meus sentimentos e os meus pensamentos são negativos, a frequência vibracional do indivíduo com pensamentos e sentimentos negativos, ela abaixa. David Hawkins foi um médico americano, psiquiatra, que ele tabelou várias emoções, e ele fez um trabalho de pesquisa e desenvolveu tal emoção tem tal frequência. A tabela que ele criou vai de 20 Hz até 1.000 Hz. Ele atribui 1.000 Hz a Jesus Cristo, Buda, Krishna, só os grandes avatares. Mas que nós podemos conseguir chegar até 700 Hz ou mais com meditação da sedentão. A pior frequência é vergonha, com 20 Hz de frequência. Vergonha é um medo, é um bloqueio que incapacita do indivíduo poder se desenvolver, se relacionar e tudo mais. A segunda pior frequência é culpa. E a culpa é incutida por infinitas situações, por várias crenças limitantes. Religião, por conceitos familiares, sociais, culturais. E isso bloqueia o indivíduo e não permite que esse indivíduo consiga evoluir. Inclusive faz com que ele adoeça. Porque se você faz alguma coisa que na sua religião, no seu conceito, na moral, que foi imposto a você na realidade, as falsas verdades, as crenças de limitação que foram impostas a você, quando você sente culpa por aquilo que você faz, como ter prazer, por exemplo. O fato, o mais comum, ter uma relação sexual e ter prazer na relação sexual. A igreja fala que sexo é só pra procriação, prazer é coisa do demônio, você não pode ter. Principalmente mulher, é extremamente sacrificada por isso. E a frequência abaixando, ela compromete o campo. O campo eletromagnético altera a sua frequência, não consegue captar energia, não consegue nutrir o corpo, o corpo entra em disfunção e doenças físicas e emocionais. Então, na medida em que nós não tratarmos dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nós vamos ter uma interferência energética muito grande no nosso corpo e gerar disfunção nele. Felicidade, alegria, tem 540 hertz. É uma frequência, o Hawkins dizia que nós temos que vibrar acima de 250 hertz, pra estarmos bem. Só que ele dizia também o seguinte, que 85% da população mundial vibra abaixo de 200. Então, por isso você vê todo esse sofrimento mundial, toda essa insatisfação mundial... Porque também a energia de um vai... Vai interferindo. O campo interfere, o campo interfere, né? O campo interfere, você destrói o ecossistema, você também tem uma emanação de energia pelo mecanismo de destruição, que interfere no campo energético do homem. E dessa forma, o indivíduo não consegue se regenerar e ele começa a manter um processo de doença e vai adoecendo cada vez mais. Tanto é a expansão de farmácias que você vê em todos os lugares, porque as pessoas confundem os sentimentos que elas têm, as sensações corporais que elas têm, e acabam se medicando. O que não vai adiantar, porque a interferência é energética. O problema não é só físico, né? O físico sofre porque a energia está comprometida. E a gente precisa tratar disso, elevando a felicidade. O fato de você estar mais feliz, uma das coisas que eu recomendo para os meus pacientes é assistir comédia, vai no teatro, assistir comédia. Não, não tem dinheiro. Então entra no YouTube. Vai no YouTube e assista lá vários tipos de comediantes que você tem para poder conviver de uma forma, para ter alegria, mais alegria na sua vida. A sua frequência leva e com isso você começa a... Agora quem me conhece sabe, já assistiu o programa há um tempo, sabe que eu não deixo as perguntas assim, os entrevistados às vezes vão enrolar, né? E aí vão. Ele deu um baita histórico, sensacional, mas e aí? Onde que entra o orgasmo nessa história efetivamente? Porque tem gente que está lá. E aí, né? Como que é isso? O interessante é o seguinte, na medida em que eu tenho uma alteração de frequência corporal, você pode, com o passar do tempo, começar essa negatividade, essa energia negativa e as disfunções energéticas do corpo podem criar cistos energéticos. E os cistos podem se manifestar em qualquer parte do corpo, inclusive nos chakras. E bloquear o chakra. E chakra, os chakras eles captam e distribuem energia pelo corpo. O importante que a gente tem que entender é que chakra, ele precisa estar constantemente sendo regulado, calibrado e desbloqueado. O que desbloqueia a chakra e regula a chakra é subida de kundalini. Kundalini é um prana, é um fluido vital, uma energia espiritual e é uma energia sexual, ligada à sexualidade. Entenda energia sexual como energia vital. Energia sexual é a energia que nos movimenta nesse plano terrestre. Energia sexual não é só genital. Na realidade, a energia sexual é uma energia de conquista e manutenção de território. Então, o que faz você querer melhorar de vida, o que faz você procurar coisas melhores para a sua família e para você mesmo, é a sua energia sexual. É conquistar novos territórios, conquistar novas coisas para você. Isso que te impulsiona a energia sexual. Só que o que a gente tem que entender é que território de mulher é família e companheiro, basicamente. Mas muitas mulheres hoje por questões de trabalho, o trabalho também virou território, ou muitas vezes o estudo também virou território. O que acontece é que se você tiver conflito na sua família, ou com o seu companheiro, ou conflito no seu trabalho, você vai ter um déficit de energia sexual por conta das alterações no território. É que as pessoas às vezes falam assim, poxa, eu estou muito estressado, não estou nem com um apetite sexual. Se as pessoas não estão, de repente, fazendo mais sexo, ou fazendo amor, ou se relacionando, porque justificam isso com sexo. Mas tem muito mais a ver com essa questão da energia. É por conta da energia mesmo. A energia sexual é a que vai te dar libido também, ela te impulsiona a fazer a defesa, conquistar coisas, mas é o que te dá a libido. É o que te dá a vontade de ter relações sexuais com alguém. O que acontece, eu estava falando da mulher, agora o homem é pior. Para homem tudo é território. A família é território, a companheira é território, a casa é território, emprego é território, dinheiro é território, poder é território. Se o homem perde ou tem interferência, ou ele tem medo de perder, ou algum território dele é invadido, então ele vai ter perda de libido, ele pode ter déficit de ereção, ele pode ter ejaculação precoce, ele pode ter depressão, pode ter infarto e AVC. Ou seja, é tudo muito interligado, né, Gordal? A mulher quando tem déficit de energia sexual, elas entram no mecanismo de depressão, síndrome do pânico, fibromialgia, angústia, ansiedade, dor generalizada pelo corpo, está associada a déficit de energia sexual. E aí vamos lá, uma pessoa de repente está num relacionamento há muito tempo, e aí de repente vai se desgastando esse relacionamento, ao mesmo tempo entra a vida profissional, ou seja, a tendência natural é que as pessoas com o passar do tempo, mesmo nos relacionamentos mais duradouros, vá perdendo essa libido. Perdendo a libido, se você não canalizar essa energia de conquista, né, eu posso ter, diminuir a minha libido, mas eu posso estar motivado para outros projetos. canalizar isso para arte, música, para trabalho, né, o que muita gente faz. Já que eu não tenho uma atividade sexual prazerosa, eu posso canalizar essa energia para alguma coisa. Só que isso vai gerar problema do mesmo jeito, porque eu preciso ter essa liberação de energia para limpar e calibrar os meus chakras. Ou seja, o orgasmo. O orgasmo é fundamental. O grande problema que a gente encontra é que mais de 50% das mulheres não sabem o que é um orgasmo. Elas não sabem o que é. Principalmente por causa das questões de tabu, né, de repressão religiosa, repressão familiar. O marido, o homem, não sabe estimular. Isso é um grande problema. A gente, eu atendo pacientes com problemas assim, com déficit de energia sexual e com várias alterações. E o companheiro não sabe estimular. Você tem 50, um pouco mais até, de mulheres que não têm orgasmo. E mais de 75% das mulheres são insatisfeitas com a vida sexual delas. Agora, vamos lá, Cordela. Vou trazer para você, porque você falou sobre essas três questões. O Ivan já levantou a primeira. E aí eu falo o seguinte. No Congresso Brasileiro de Eco-Felicidade. A gente vai falar de orgasmo, é isso? Bem, eu acho que a abordagem do Ivan é muito interessante. A nossa abordagem tem uma ligeira diferenciação. Na medida em que a gente considera as expressões do indivíduo que nascem lá de dentro, nascem, às vezes, em territórios que a gente não acessa. Esse eu interior que a gente comentou no início, que é aquele eu que a gente tem que estar de bem com ele, tem uma região que a gente enxerga e tem uma região de sombras. Nessa região de sombras, eu acho muito importante a gente falar dos trabalhos do Kariung. O Kariung chama atenção a respeito dos arquétipos. É como se nós já estivéssemos programados aquele famoso inconsciente coletivo que ele chama atenção na obra dele. Aliás, é muito importante a gente destacar a importância do Kariung. Houve um momento na vida dele que perguntaram como é que você consegue escrever coisas tão maravilhosas. E ele respondeu, assim, com todas as letras, de que determinados escritos dele, textualmente, teria sido o seguinte. Determinados escritos meus foram tarefas que me foram impostas de dentro, como se eu tivesse emprestado a minha mão para um espírito que me atormentava. Então, ele tinha perfeitamente essa percepção de que é lá no fundo... É como se fosse uma psicografia. ...nos nossos abismos interiores que estão guardadas essas questões. E o sexo, a sexualidade, o instinto sexual na abordagem do Jung, em cima desses arquétipos, ele está associado a outros arquétipos como o instinto de territoriedade e os estudos da psicologia social, da psicologia das relações humanas, mostra que o instinto de territoriedade é mais forte que o instinto sexual. Para quem viu aquele livro, vou lembrar o nome, do Richard Dawkins, em que ele fala de que nós estamos aqui para propagar os nossos gêneros. É o gênero egoísta. O gênero egoísta, sim. E nós estamos aqui para propagar os nossos gêneros, como se nós estivéssemos os nossos arquétipos, o arquétipo da divindade, porque você encontra esse conceito de divindade em vários povos. Então, nós estamos programados para esses aspectos da territoriedade, da sexualidade. Então, na nossa preocupação de busca de um equilíbrio do eu interior, a gente não reduz especificamente. Nós temos um livro que escrevemos recentemente, A Eco Felicidade na Alma, e já está na minha cabeça esse livro ali. Eu escrevi em 15 dias. Na verdade, foram 40 anos e 15 dias. Mais ou menos assim. Ela fala, poxa, você escreveu um livro em 15 dias. É, mais ou menos. Pois é, porque o que a gente diz sempre é que um livro, a gênese de um livro, nasce muitas vezes de uma experiência, de uma premência interior. Algo lá dentro está dizendo, e reproduz essa ideia para o outro. Porque o outro também tem que sensibilizar sensibilizar com os escritos do autor. E eu acho que é importante que a gente destaque nesses aspectos todos, que a Eco Felicidade, ela não tem que só atingir a essência do indivíduo, que é a alma. Daí o título, eu vou ter que praticar empatia, o altruísmo, a gratidão, eu vou ter que buscar a fé, a esperança, o autoconhecimento, eu vou ter que buscar a sustentabilidade. Isso é a Eco Felicidade na Alma. Mas está aqui já na minha cabeça a possibilidade de fazer uma segunda obra, que seria a Eco Felicidade no Corpo. Quer dizer, de que maneira eu interajo com o meu corpo? De que maneira eu trato essa preciosidade que é o corpo? Por exemplo, no Congresso de Eco Felicidade, Ana João tem uma sessão sobre a presença, a força da presença, que está diretamente ligada à autoestima. Eu até nesse aspecto da força da presença, eu recomendo que de vez em quando as pessoas fiquem diante de um espelho, pode estar sem roupa ou vestido, e diga com todas as letras, eu me amo. Porque eu insisto, eu bato nessa tecla em sala de aula da autoestima, a gente tem encontrado cada vez mais jovens com autoestima baixíssima. Então, assim, olha, meus amigos, meus alunos, os nossos alunos são nossos amigos, as outras pessoas vão te ver do jeito que você se vê. Então, é importante... Somos espelhos, né? É, exatamente. Se o indivíduo se vê mal, péssimo, o outro vai vê-lo assim. Então, na Eco Felicidade, no corpo, é importante a gente passar perto dos aspectos da sexualidade. tem o sexo e a sexualidade, né? Então, como eu cuido do meu corpo? Como é que o meu corpo interage com o outro corpo e eu tenho o poder sagrado, em nome da reprodução, de levar o prazer ao outro corpo? Então, nessa interação com o outro, é extremamente importante a gente trazer os preceitos da Eco Felicidade. Eu preciso estar bem com o outro. E em relação ao meio ambiente, você vai dizer, Cordela, como é que você vai cuidar do teu corpo em relação... Se o teu planeta está destruindo, né? Se a sala onde você está, está destruída, né? É a mesma coisa que a gente estivesse aqui conversando num ambiente todo caindo aos pedaços, e a gente quisesse falar, de repente, coisas positivas, sendo que está tudo implodindo em volta, né? Eu vou fazer o seguinte, a gente já está conversando, quando a gente faz um programa entre amigos, a gente conversa e vai meia hora no primeiro bloco. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, você fica aí na Santa Cília TV, que a gente volta já já. Eu vou fazer um intervalo. Eu vou fazer um intervalo. Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher o laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração, que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência. As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina qualidade, prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater Investindo em tecnologia em benefício da vida. Existe um bebê que é especial Está sempre na moda, bonito pra você A mamãe e o papai, ele quer agradecer Pelo banho de loja da estação do bebê Roupinhas, acessórios, carrinhos e choval Toda a decoração da estação do bebê Rua Carvalho de Mendonça, 251 Vila Belmiro Santos Telefone 3302-1970 O seu bebê feliz na estação do bebê Estamos de volta com Pessoas de Valor E o programa hoje está ótimo Porque a gente tem aqui dois amigos que estamos falando de um assunto que não tem como O programa não ser prazeroso A gente está falando de felicidade, eco-felicidade Que envolve o sexo, envolve o prazer no sexo Envolve o prazer de não sentir culpa E aí assim, quando você estava falando de eco-felicidade Você fez assim, em três aspectos, eu já tinha lido o livro Mas aí, pra mim, me lembra também, como eu tenho também um pezinho lá na sustentabilidade Me lembrou o Triplo Bot Online Essa coisa da sustentabilidade, que tem que ter econômica, social, ambiental Aí, de repente, a gente fala assim Poxa, como que a gente consegue, nesse meio todo que a gente está vendo, como o Ivan falou No mundo cinza, que a ecologia, que o meio ambiente está sendo destruído muito rapidamente Como que a gente consegue, de certa forma, reverter isso através desse caminho interior? Porque eu fico imaginando assim, uma pessoa que, de repente, começou a fazer meditação Que começou a ter autoestima maior Me parece, eu não sei se isso pode parecer um preconceito da minha parte Mas me parece que essas pessoas destroem menos o meio ambiente Se preocupam mais com o meio ambiente Eu queria ouvir de vocês, eu estou errado nessa percepção, assim? É um pouco utópica? Eu acho que o indivíduo, ele se preocupa com o processo energético dele O equilíbrio energético dele Ele entende que o equilíbrio energético dele Depende do equilíbrio do ambiente Então, eu acredito que as pessoas mais espiritualizadas As pessoas que têm uma consciência diferente Eu acho que não só no sentido da minha relação comigo mesmo A relação com o próximo, a relação com o meu ambiente É um processo natural do indivíduo mais consciente Quanto mais consciente eu fico, mais espiritualizado eu sou Melhor entendimento eu tenho daquilo que eu não devo fazer ao outro Ao próximo e ao ambiente Eu acho que isso é um processo O que o Cordano estava comentando agora Eu vejo que o indivíduo que não consegue ter prazer Dar prazer para o próprio corpo Sentir prazer com o seu próprio corpo Ele tem uma dificuldade muito grande em relação Certo Quando eu não encontro prazer na minha vida Não acho uma minha vida prazerosa Uma que ele vai ter várias alterações energéticas E vai gerar doença nele Emocionais e físicas E a própria relação com o outro Como é que eu posso ter sensibilidade Cuidar bem de alguém Ter carinho com alguém Poder proporcionar prazer com alguém Se eu não consigo isso comigo Eu não sei fazer comigo Ou não deram isso pra mim A gente Tem dever com a própria relação Não tem a dúvida Porque as pessoas só dão aquilo que tem Se você não tem dentro de você Fica muito difícil você doar pro outro Começa pelo amor próprio Não tem a dúvida Se você não se valoriza Não se ama Não tem carinho por você mesmo Se você não tem prazer pela vida É muito difícil você ter consideração pelo outro Se eu não consigo encontrar prazer na minha vida Porque eu quero que o outro tenha Entendeu? Entrar nessa questão do respeito pelo meio ambiente também Sem dúvida De você se aceitar e também poder considerar Que o ambiente é importante pra tua existência Então, quando o professor Ivan comentou aqui A respeito da importância do amor Esse sentimento É bom que a gente possa voltar Alguns milhares de anos lá atrás E enxergar os primeiros hominídeos Nas savanas da África E lá a gente vai encontrar outros hominídeos Que não prosperaram Então, essas outras espécies de hominídeos Que não prosperaram Elas não souberam evolutivamente Desenvolver esse sentimento amor Portanto, se nós estamos aqui Se o telespectador está lá É porque lá atrás Os nossos pais Os nossos antepassados Cultivaram e cultivaram muito bem O sentimento de amor Você imagina quanto Um recém-nascido da nossa espécie é frágil Mas o que sustentou Esse recém-nascido Em todo o decorrer da história humana Foi o amor Quer dizer, o macho e a fêmea Procriaram E aí entra o sexo A sexualidade talvez esteja Baixíssima Entra o sexo Simplesmente O macho e a fêmea Procriam Procriaram Estou lá no passado E como não tinham Um sentimento amor Que cimentava a relação De um com o outro Eles simplesmente Geravam A cria E se afastavam E naquela selvageria Das savanas da África É claro que esses hominídeos Não prosperaram Então se a nossa espécie Foi tão longe E chegou até aqui Foi por conta desse sentimento Até quando a gente fala De neurofisiologia A gente vai pra neurociência Assim até Numa graduação Então a gente sempre fala Dos três cérebros Você tem o cérebro reptiliano Você tem o sistema límbico E o neocórtex Se a gente for pensar Por exemplo Que o sistema límbico Tá muito relacionado Às emoções O que vai nos diferenciar De repente Desse cérebro reptiliano Que é simplesmente Reproduzir a espécie É o amor São os sentimentos São as emoções E a partir daí Vem esse neocórtex Que é o processamento Que é o planejamento A capacidade que a gente tem De repente De montar famílias Montar grupos E cidades depois Pra poder fazer com que Isso prosperasse Eu acho que assim A própria evolução do cérebro Pra chegar no cérebro Que a gente tem hoje Já demonstra um pouquinho Essa construção Que você tá falando Aí vamos lá A gente tá falando De ecofelicidade E aí a gente tá falando Um pouquinho sobre Essa questão do corpo E aí a gente Lógico Já tá falando das três partes Mas eu queria Abordar um pouquinho Pra ir pro segundo capítulo Porque o programa é curto Sobre essa questão Da relação A gente fala da gente Com a gente mesmo Então a gente tá falando De amor próprio Ok Mas e aí com o outro Entra a compaixão? A compaixão É a nossa salvação Eu acho que a gente Eu não quero ser apocalíptico Tem aquele livro Daquele italiano De Milão Apocalípticos e integrados Sim Que ele chamava a atenção De que quando as coisas novas acontecem Existem os apocalípticos Que acham que Que é o fim Que é o fim E existem os integrados Que embarcam E que seguem adiante Então eu particularmente Sem querer ser apocalíptico Estou muito bem com a minha vida Viu Ivan Nunca estive em uma fase Tão bem na minha vida Como eu estou agora Então sem querer ser apocalíptico Eu sento que nós temos Que começar a articular As forças do bem Em direção da sobrevivência Da espécie Porque nós estamos perdendo Muita coisa Essa tecnologia Tá substituindo Muita coisa Dentro de nós As redes sociais Já estão sendo apontadas Como Estímulo A depressão Tá levando Um estudo recente Que teve Foi feito Na Universidade Federal Do Espírito Santo E é já Estudo concretizado Olha Concluímos que Um quarto Da população De jovens Que foi abordado Na faixa etária De 15 Aos 19 anos Já estão dependentes Da tecnologia Então já interagem Muito menos Com o outro Por exemplo O sistema espelho E você na neurociência Entende bem O que eu vou falar O sistema espelho Começa a ficar Vai atrofiando Sim Entendeu Porque ele não consegue Interagir com o outro Alguns desses jovens Já declaram Que preferem Muito bem Interagir com o outro Via tecnologia Do que via face a face Sim E a gente tá falando De inteligência emocional A gente tá falando De uma inteligência social Assim No momento que você Não só por a questão De espelhamento Mas no momento Que você tem As diversas faixas etárias Que você tá se conhecendo E depois se conhecendo Em relação ao outro Pra depois Amadurecer Como vai queimando Essas etapas A gente começa a ter Aí sim Pessoas mais esvaziadas Que ficam sem ter Uma noção De referência E a referência Dessas pessoas De repente são as redes sociais Onde tá todo mundo Muito feliz Tá todo mundo Muito lido E eu falei Meu como que eu vivo Com as minhas dores É um pouco essa relação Como que você vê Ivan Queria ouvir também Sua opinião Pra ver essa questão Do Nos últimos anos Vou dizer pra você Que nos últimos 15 anos Pra cá A quantidade de jovens Com depressão Com diagnóstico de depressão A quantidade de tentativas De suicídio Mesmo de suicídio Esses processos todos Vêm abalando muito As pessoas Mas a gente tem que entender Que depressão É um processo De disfunção Em família Ou companheiro Se você tem Uma família Desagregada E é o que a gente tem visto Então por conta De tecnologia Por conta de vários Outros problemas sociais Ou por questões De quedas De dogmas Abolição De religiosidade As pessoas Não estão Não estão mais integradas No sentido De De acreditar Que existe Alguma coisa a mais Do que esse plano É a materialidade É a materialidade Eu sou materialista Só acredito que Essa vida é essa Eu tenho que fazer de tudo Pra aproveitar agora Do jeito que for Custo o que custar Então Esse processo Leva a uma desagregação Da família E o jovem Ele não encontra Nenhum tipo de ressonância Ou de apoio Dentro da sua família Começa a ver Nas redes sociais Que todo mundo é feliz E isso vai Vai deixando Esse indivíduo Cada vez mais depressivo Cada vez mais infeliz Mas entendendo que Todo mecanismo De depressão Síndrome do pânico Esse tipo de sofrimento Ele está intimamente relacionado As minhas questões De perda do meu território Ou invasão Do meu território E o meu território É família E companheiro Muitas vezes Os homens sofrem mais Porque tudo Tudo está envolvido Mas Se nós não Trabalharmos Pra que os territórios Humanos Se fortaleçam Como muito bem Falou o Cordela aqui Se os nossos territórios Não se fortalecerem Família Sociedade Se nós não nos fortalecermos Como humanos A tendência É que essa Que essas pessoas As futuras gerações Fiquem cada vez Mais comprometidas No seu fluxo energético E propensas Cada vez mais A desequilíbrios Emocionais e físicos Parece Parece óbvio Até uma pergunta Que parece um pouco retórica Assim de tão óbvia Mas era interessante Para os nossos telespectadores Aí você Dentro desse ponto de vista E aí dentro das colocações De vocês Vocês acreditam Então assim De certa forma Que a gente pode dizer Que essas tecnologias A própria internet Redes sociais E smartphones E tal Que é o que o Mark Lohan Falava nessa questão Da extensão Do corpo Com essa tecnologia toda De certa forma Está nos tornando Menos humanos Assim Está perdendo a humanidade Com essa questão De de repente Eu não olhar mais Nos teus olhos E eu trocar o WhatsApp Com você Por exemplo Não tenho dúvida As pessoas estão Diminuindo o contato E o contato Eu tenho O campo energético De vocês Interfere no meu E me alimenta E eu alimenta E eu alimento De vocês Nós somos seres sociais Nós precisamos conviver Em grupo Precisamos nos relacionar Precisamos ter o toque Hoje é muito complicado Quando você tem Tem gente que não aceita ser tocada Tem gente que não aceita ser tocada Eu tenho alunos Eu tenho alunos E tive alunos Fisioterapeuta Que nem tocar os outros O cara tem medo Ou tem Não gosta de tocar Ele prefere botar um aparelho Lá para fazer uma estimulação No indivíduo Do que tocar o indivíduo Porque é uma questão dele Uma questão dele Porque ele não foi tocado Sim Porque a gente dá aquilo que tem Se ele recebeu carinho Se ele foi Se ele teve toque Carinhoso da família Dos amigos O núcleo familiar É o processo todo Então na medida em que você tem Essa formação de amor E carinho E amparo Você tem a proximidade A energia A troca de energia De família Você começa a fazer isso Com os outros Porque isso é normal Para você Agora quando você não tem O cara entra em uma faculdade De fisioterapia Que tem que tocar Ele prefere botar o aparelhinho E o aparelho Ficar de longe E não pôr a mão E não pôr a mão Então isso vem acontecendo A gente vem percebendo isso Nos últimos 15 18 anos Para cá E os quadros emocionais Eu sou professor Há 33 anos Mas nos últimos 18 Ficou muito pior As questões De depressão Alunos chegam para você Com diagnóstico de depressão Que você tem que fazer O cara fazer uma prova Separado Isso há 18, 20 anos Atrás não tinha Você não tinha Hoje você tem que encaminhar O aluno para um neuropedagogo Para poder fazer um psicólogo Para fazer um trabalho De orientação E de apoio Para um diagnóstico Do indivíduo Para poder melhorar A condição acadêmica dele Dando um outro tipo de suporte Ele tem que fazer prova sozinho E isso você vê Por exemplo A gente está falando De uma geração ou mais Em 18 anos Eu também A gente leciona Por volta disso também 30 anos Aí assim A gente pode dizer Que isso De certa forma É essa desestruturação Da família Que você colocou Porque não dá para dizer Que isso é culpa do WhatsApp Que nasceu muito recentemente A internet Então é uma coisa Que já vinha Porque eu também vejo Muitos apocalíticos Que nem você falou Dos apocalíticos integrados A gente vê Ouve muita gente falando As redes sociais Estão acabando com a família Mas na verdade As redes sociais Vieram depois Desse caminho Dessa queda Aí Cordela A gente já está Quase uma hora Conversando Num programa de meia Eu preciso Que você fale Para os nossos telespectadores Porque a gente fez um teaser Lá no início do programa Falando sobre o Congresso Brasileiro Primeiro Congresso Brasileiro de Eco Felicidade E aí assim Quem está nos assistindo Como que faz Para participar É aberto ao público É só para cientistas É só para pessoas Que são especificamente Por exemplo Uma pessoa triste Não pode participar É isso Eu queria acrescentar O autor do Apocalipse Integrado Foi Humberto Eco Humberto Eco Então Eu ia falar na hora Porque eu não queria corrigir Porque é delicado Mas aí eu queria aproveitar O gancho Então antes Se você me permite Já que a gente estoura Há muito tempo Que aí também me vem A questão que Humberto colocou Humberto Eco Colocou do dilúvio Da informação Que assim Tem tanto excesso de informação Que a gente está criando Uma sociedade Em silêncio As pessoas estão ficando Em silêncio Porque tem tanta coisa E aí ele colocou Essa questão Do dilúvio das informações Também que é um pensamento dele Que para mim também Eu acho muito rico Nos dias de hoje Que assim Tem tanta gente falando Tanta coisa E aí a gente ouve Tanta bobagem E todo mundo pode produzir Tanto conteúdo Que no meio todo Desse dilúvio A gente acaba ficando Em silêncio E aí às vezes Tem pessoas muito inteligentes Em sala de aula Que a gente vê Alunos que poderiam Estar produzindo Tantas coisas boas E que eles estão Se retirando do jogo Que é uma pena A gente compete Com informação de qualidade Contra esse dilúvio Que você acabou De falar Mas vamos lá Contribua Então quanto ao congresso É importante que a gente Possa informar O telespectador Que o congresso É aberto Aliás é o meu sonho Que essas pessoas Que estão nos pontos De ônibus Que estão a sair Como o professor Ivan Colocou bem Em condição de sofrimento Que esteja lá com a gente E que possa Extrair Porque quando a gente Analisa a fórmula Da felicidade Ela tem três componentes Tem um componente Porque tudo isso Que está sendo estudado Pela psicologia positiva O conceito De ecofelicidade Ele emerge Da psicologia positiva Que só vê emoções positivas São as altas frequências Que o professor Ivan Colocou Por sinal Martin Salinger É um cara Que está sendo muito Crescendo muito Tanto quanto Bert Ellinger Também Mas a psicologia Tem absorvido muito A psicologia positiva Então é a psicologia positiva E a ecologia humana Que a gente analisa O ecossistema Que é constituído Quase exclusivamente De uma única espécie Cheia de problemas Que é a espécie humana Somos nós Somos nós E a gente aborda Os ecossistemas urbanos Então a nossa intenção No conceito De ecofelicidade É fazer Essa hibridização Conceitos Da ecologia humana E conceitos Da psicologia positiva Então A gente até pode considerar Uma inovação social Porque eu atuei muito tempo Na área de ecologia humana E já há 30, 40 anos Eu sou professor há 50 anos E acho que eu ganhei de vocês Ganhou Eu ganhei Comecei com 18 O que a gente chama de nosso mestre Eu comecei com 18 anos A lecionar Então O que que nós teríamos? Lá atrás Quando eu olhava A abordagem Para combater A problemática do lixo Era aquela abordagem Da disposição Da reciclagem E tal 30, 40 anos depois A abordagem é a mesma A gente não ataca A produção Que é o indivíduo É o consumismo Essas redes sociais Que foram muito bem colocadas aqui Elas são usadas Pelo Mark Zuckerberg Com todo respeito Ao empreendedor norte-americano Essas redes sociais Elas são utilizadas Para empurrar o consumismo Porque o capitalismo Precisa saber O que que o Ari precisa O que que o professor O professor Ari O professor Ivan Precisa Então O congresso Tem esse objetivo E acontece quando? Ele vai ser De 27 a 29 de novembro No período da tarde A sessão de abertura É desse gigante aqui Mó lição Agora é meu chander Sabe aquela coisa Fala do congresso Na verdade é assim Fala de mim Quem sabe Do pessoal de valor Sabe que eu não faço Esse tipo de coisa Ele vai tratar Da neurociência E a felicidade Depois nós vamos ter Uma sessão Sobre a força Da presença A noite Do dia 27 Nós vamos ter O cacique O biratã Que vai falar E junto com O professor Dérrio Que é antropólogo O outro gigante Está participando Eu só não tenho O Ivan Porque ele tem um compromisso No exterior E me declarou Lá atrás Que não poderia participar Porque com certeza Estaria lá Estaria lá Como a gente Como a gente olha O meio ambiente De forma sagrada Enfim E aí as inscrições Estão abertas No site Dentro de um movimento Na região da Baixada Santista Para propagar A ecofelicidade Então o congresso É parte desse movimento Encerrado o congresso O movimento continua E eu tenho um compromisso Formal Informal Por enquanto Com a secretária De educação Do município A professora Cristina Barleta Que nos Apoiou prontamente Quando ela tomou Conhecimento Do que é Ecofelicidade Ela declarou Cordela Preciso disso Na minha rede Olha só E a intenção nossa Se houver um superávit Nas taxas de inscrição Quem assistir Olha Um benefício Para quem assistir O Pessoas de Valor Quem assistir O programa E me mandar um e-mail O e-mail é meu nome Alfredo Arroba Cordela Com dois L's Ponto com ponto B E declarar Olha Assistir Vocês No Pessoas de Valor Já paga meia taxa Olha isso Olha Então Um benefício Até porque Vamos combinar Vamos falar bem Bem claramente O próprio programa Não tem essa finalidade A gente Acaba não trazendo Coisas aqui Para divulgar eventos Nem livros Nem nada A gente traz pessoas Que realmente Transformem a vida Dos outros Que contribuam Essa é a proposta Do programa E a Santa Cecília Abraçou essa ideia Então assim O congresso O congresso também Também não é Nesse sentido A gente Ficou muito claro Desde o início Inclusive Quando eu E os outros Nomes Também Que acabaram Entrando no congresso E no movimento A gente não estava Com a ideia Tipo É um congresso Para arrecadar dinheiro Ao contrário Então essa finalidade Estava muito clara Gente A gente já estourou O programa Muito Cordela Super obrigado Um prazer enorme Eu tinha certeza Que ia dar muito certo Os três aqui Porque eu falei assim Poxa Quem vai fazer a dobrada Com o Cordela E depois eu falei Ivan vai ser Cordela Bom que legal E aí Hoje a gente inaugura Uma coisa bem especial No Pessoas de Valor E aí eu fico muito feliz De falar isso para vocês Porque é o seguinte A duração do programa Na televisão Vai continuar meia hora Mas se você estiver Assistindo o programa E por acaso Achei que ele ficou Um pouco curto Meia hora Você tem oportunidade A partir de hoje De assistir lá no Pessoas de Valor .com.br O programa na íntegra Porque a gente gravou Em uma hora Mas o programa Em meia hora Vai estar na televisão Então você escolhe Ou você assiste Na versão resumida Na Santa Cília TV No Santa Portal Ou se você quiser Você assiste O nosso bate-papo Inteirinho Lá no Pessoas de Valor .com.br A gente fica por aqui Muito obrigado Senhores E a gente volta Na semana que vem Com Pessoas de Valor A Música Só que o pessoal Acho que vai Pessoas de Valor Que não vai Overseas de Valor Legenda por Sônia Ruberti